Fala galera do canal Renan Topps, eu tô aqui com mais um vídeo de Color Adventure, gameplay de jogos, né galera? Daí, olha, galera, eu morri nesse vídeo, esse Clarinha me mostrou, não foi, Clara? Pra Clara, ela, é a minha acompanhante de jogos, acompanhante de gameplay. E também, eu tô te ensinando a Vina. Aham, ok, então eu estou na fase 19, a minha prima, que é muito boa, está na fase 35, que eu passei pra ela, não é mesmo, Clara? É. Então, ó, eu tô tentando passar essa fase 20, que é bem difícil, ó, e olha que personagem Clarinha colocou, o Baymax. Ó, então, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa o like e coloca comentários também. E não deixe de se inscrever no canal. E deixar o like. Aham. E se não gostou do vídeo, dá dislike, né? Então, então... E aperta no sininho de notificação, vai receber mais vídeos de jogos. Sim, vai chegar lá a notificação, tá, nome, tal, tal, né? Agora vamos gravar o vídeo do jogo, da bolinha aqui, desse daqui, ó. Bora! Só tenho que instalar... Esse daqui, ó. Aham, bora! Ó, eu já tô entrando, hein? Aham. Então, galera, eu tenho que instalar esse jogo, é... O nome dele é Color Dancing. É, né, galera? Então, eu já tô instalando aqui... Ó, Dancing Road. Ah, eu já vou instalar aqui. Ele só tem 63 MBs, galera. E, ó... E, ó... Olha, galera... E, galera, você tá gravando um vídeo, ó. Galerinha! Ó, galera! Ó, enquanto isso, eu vou jogar esse daqui, ó. Línea Simulation. Na placa, galera, eu coloquei o nome do carro. Pra vocês não se esquecerem do nome. Daí, quando eu gravar mais gameplays, é... A gente vai estar bem aqui, no YouTube. Né, Clara? Então, se vocês estão gostando do vídeo... Deixa o like, se inscreve no canal. Então, aí. Então, estão gostando do vídeo? Se sintam. Bora lá! Grátis! Eu gosto mais do grátis. Começa aqui, ô, Tomano. Ô, Tomano. Ô, Tomano. Eu gosto mais de jogar no mundo. Segundo, mas não mude, galera. Ó. Aqui no mundo, que vocês estão vendo, né? Olha, fechar anúncio. Só vamos. Ali é o nome do carro na placa. Ó, olha dentro, ó. Essa câmera é muito difícil de controlar. Ó, já bati. Então, galera. Vai ser muito difícil de segurar esse carro. Ele chega a mais de 200 por hora. Comenta aí. Comenta aí aqui. Enquanto esse carro vai chegar por hora. Por favor. Eu não quero nenhum dislike nesse vídeo. Só quero que gostem do vídeo, ó. 205. Já passou. Freia, hein? Ó. Precisa frear bastante pra fazer a curva. Ó. Se você não freia muito, esse carro sai da pista. Você chega, bateu em uma casa, cai na água e tal. Então, aí, galera. Ó. Ponte ali. Passeio. Ó. Galera. Eu tô descontrolado. O que que aconteceu comigo? Eu capotei. O que que é isso? Foi muito engraçado. Mas o que eu ri... Galera, ó. Eu não tô acelerando. Eu tô... Olha. Só vou escrever uma coisa. Ó. Pera. Ó. Já bati. Já bati, galera. Já bati. Agora eu vou apagar, porque... Ela vai ficar rabiscada e eu não vou conseguir controlar o carro. Então, aí. É o seguinte. Eu vou... Depois fazer uma corrida pra vocês. Ó. Eu nem aproveito pra trás. Tá bom, Fê. Tá bom. E depois eu vou jogar outro jogo. Que vai ser... Um jogo. Um jogo que eu... De... Que você... Que Clarinha... Me mostrou. Tá pensando em jogar, né? Sim. Que a gente está pensando em jogar junto. É verdade. Deixa eu escrever aqui sem querer. Não quis escrever isso, não. Olha lá, ó. Eu vou apagar tudo. Apagar tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Ó. Eu vou tirar uma foto. Viram? Viram a foto? Viu, pai. Olha lá. Eu tô aqui para ver. Ele só vai pegar o suco. Eu tô ali. Ali, ó. Eu esperei terminar. Apaguei tudo já. Eu vou voltar pro vídeo. Bora lá. Galera, vou fazer uma curva aqui e frear. Boa. Ó. Vocês viram a curva, né? Vocês viram. Vocês têm óleo, né? Eu sou burro. Não é, Clara? Galera, vocês viram essa freada? Chegou até a bater. Olha, a gasolina já vai acabar. Eu tenho que encontrar um posto de gasolina. Achei. Achei. Achei já o posto. Só falta, ó. Eu chegar ali, ó. Tô olhando ao lado da tela. Eu tenho que chegar naquele... Eu tenho que entrar naquele posto de gasolina. O objetivo é esse, senão a bateria do carro ou, por exemplo, a gasolina vai acabar. Vocês viram esse cavalo de pau, né, galera? Foi muito, muito legal mesmo, né? Então, vamos sair desse que é muito difícil. Galera. Ó, galera. Vamos sair desse. Sai desse jogo pra gente gravar o jogo. Vamos gravar o vídeo do jogo? Sim. Eu vou sair. Ó, galera. Eu vou sair do jogo. Esse daqui, ó. Eu vou escolher esse daqui. Esse que eu não tenho. Daí eu vou... Instalar. Ah, ah. Olha lá, ó. Sai do jogo. A Lia já instalou The Steam Road. A Lia. Baixei. Entrei. Era a Mano. Vamos jogar. Dancing Road. Vocês estão vendo aí em cima, né? Dancing Road. Olha lá, ó. Aqui. Carregando. Eu tenho que testar. Eu também estou carregando. Vai. É novo o teu. Aham. Olha lá, ó. Tá. Tô esquecendo de botar a música. Ah, tá. Tá mudo. Tá mudo. Morri, galera. Vocês viram isso? Ó, não obrigado. Ali, ó. Reply. Super, tá muito rápido. O meu tá muito baixo. Tá. уже não, bebo. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Morri galera, vocês viram Eu não quero segunda chance Ó, nove minutos Eu vou cancelar o vídeo daí Vocês vão ver aí Todo mundo Eu vou Eu vou Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então galera, adeus galera Até o próximo vídeo, tchau